O jurado do Acre O espírito deste herói Viaja para o futuro Jurado, tente a verdade encontrar A amizade que havia na terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Pensa sua tristeza, jurado Lute contra esta escuridão O sol nascente, finge o céu E aquece a terra com seu calor Keep on shining, shining Quero ver brilhar Keep on shining seus olhos Keep on shooting, shooting Quero ver vencer Keep on shooting o amor Curte com emoção Jurado Eu sempre quis desenhar meu personagem favorito Não importava se era de anime ou qualquer outro tipo de desenho Eu sempre pensava como seria ver o desenho ali, perfeito no papel E eu quero te fazer uma pergunta Você também já quis desenhar o seu personagem favorito? Esses são alguns que eu sempre tentava desenhar E o mais legal é que eu fiz todos esses desenhos E se você ficar até o final desse vídeo Você vai descobrir como também pode começar a desenhar desse jeito Agora dá uma olhada nesses aqui Esses são desenhos de alunos que seguem o mesmo método Que eu vou mostrar aqui e agora nesse vídeo Uma forma de aprender a desenhar em casa Sem sair para uma escola de desenho Mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar Você não precisa ir para a escola de desenho Nem nada do tipo Porque eu vou te ensinar como eu fiz para aprender em casa Só que antes de continuar Me responde uma coisa Você já sabe desenhar? E no link abaixo para começar agora o método fanart Lembrando que o curso é totalmente online Dá para assistir pelo tablet, celular, notebook Qualquer lugar que você se conecte com a internet O mundo celestial Um paraíso místico Onde o povo divino de Deva vivia em paz Sob a liderança da deusa da harmonia Piscino Que se transformou da noite para o dia Num inferno dominado pela guerra O povo divino de Azra Sob o comando de Shiva A deusa da destruição Retorna para guerrear após 10 mil anos de ausência O sangue dos inocentes cobre as planícies E gritos de desespero ecoam pelos campos O mundo celestial está prestes a ser destruído Com a missão de encontrar o Shakti de Brahma Deus da criação Que repousa no topo do monte Shumi Shurato parte para uma nova viagem É que para derrotar as forças de Azra É preciso encontrar o Shakti de Brahma Que tem o poder de libertar uma força sobrenatural A quem o possuir E Shurato, o rei Shura É o único que poderá envergar esse Shakti Como sucessor de Brahma Episódio de hoje O destino do mal O retorno de Gai Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo Jú disease O que vai cair As pessoas costumem Que O que Stay O que está 감사합니다 Tome mais cuidado. Não tem perigo. Nós estamos com pressa, não estamos? Como esse mocinho é corajoso, hein? Esse otimismo é incorrigível, essa coragem destemida. Ele realmente não é um cara comum. Não é hora de ficarmos admirando. Imagino que será do mundo celestial se algo que ruim acontecer com ele. Pois é. Eu nunca imaginei que o sucessor de Brafma pudesse vir a ser o Surato. Brafma é um deus poderoso, responsável pela criação do universo. Ele é um deus tão poderoso quanto o Vishnu, não é? E quanto a Shiba. Eu acho difícil imaginar o Surato com uma responsabilidade tão grande assim. Esse é o problema. Cuidado, Surato! Vai cair! Doeu! Surato! Você está bem? Surato, o que você está pretendendo afinal, hein? A culpa foi minha. Eu acho que exagerei um pouco, Yoga. O futuro do mundo celestial depende de você conseguir pegar o Shakti de Brafma ou não. Pense mais na sua responsabilidade e pare de agir como um irresponsável. É que eu achei que seria melhor se nós nos apressássemos, então... Não se esqueça que se algo acontecer, desta vez Vishnu não poderá mais ressuscitar você. Entendeu? Eu já disse que entendi, Yoga. Não precisa ficar tão bravo comigo, poxa. Não é mesmo, Leiga? Olha, Surato, lembre-se de que você é o sucessor de Brafma. Olha aqui, eu não sei qual a importância desse tal Brafma, mas eu não pedi para ser o sucessor dele, tá legal? Eu continuo sendo eu, entendeu? Surato. O Soma Negro de Shiva e o Soma de Vishnu estão lutando entre si. Mesmo todo aquele Soma de Vishnu só consegue ficar na defensiva perante o Soma Negro. Shiva é muito poderosa. Lá vem mais uma leva de demônios de Asra, veja só. Temos que ir. Certo. Com o que foi, Ken? Eu estou preocupado com Surato. Por quê? No momento em que Surato e os outros entraram no Monte Shume, tive a sensação de que mais cinco Somas Negros também entraram pelo portal. O que? Então Asra também está atrás do Shakti do Brafma? O Soma Negro era muito poderoso e muito maligno também. O que foi, Surato? Está perdendo velocidade? Pois é. Eu acho que o meu Baldari está com problemas. O Baldari está parando? Está mesmo. É, eu não consigo correr mais do que isso. Qual será que é o problema? A néboa está se dissipando. Ai! Credo! Nossa, eu, hein? Que lugar mais perigoso. O que é isso, hein? Que lugar mais perigoso, hein, Rakesh, Rakesh? Ah, só mais um pouquinho. Deixe-me se arranjar. Vocês viram o ataque de agora? O que estará acontecendo, afinal? Gai? Então você ressuscitou através de Shiva? Como foi a sensação? A sensação de o que? A sensação de ter me matado. E agora, como é que está se sentindo, vendo aparecer à sua frente o seu amigo que você matou com suas próprias mãos? Hein, Churato? Que amigo é esse, seu presunçoso? Que amigo é esse, seu presunçoso? Como pode-se dizer amigo depois de tudo que ouve? Só pode ser piada. É isso mesmo. Gai, você não é mais o meu amigo. Você vendeu a sua alma para o demônio. E agora é o enviado de Asra, o rei Asha. Você está certo, Churato. Mas qual é a diferença entre a sua posição e a minha? Como é que é? Vocês, das forças de Deva, também escolheram o caminho da guerra. Da mesma maneira como você me matou, Churato. Somos todos areia do mesmo saco. Não concorda? Gai, você, você é um... Mestre Gai, não perca tempo com esses inversis. Vamos depressa para o topo do Monte Shume. Certo. O topo do Monte Shume? Quer dizer que vocês também estão atrás do Shakti de Brahma? É isso? E outro objetivo você acha que teríamos para vir ao Monte Shume? Escute aqui, Gai. Eu não vou deixar você pegar o Shakti de Brahma. Infelizmente, o Shakti não ficará bem em você, Churato. Ficará bem melhor se eu envergar. Apenas eu posso envergar o Shakti. Churato, como você é tolo. Você algum dia chegou a refletir. Por que você e eu fomos transmigrados no mesmo momento para o mundo celestial? Como pode ser? Será possível que eu... Mas, Gai, então você também é um sucessor de Brahma? Não, não acredito. Que coisa incrível. Vida após vida, lutar por toda a eternidade, esse é o destino reservado a mim e ao Gai. Vida após vós. LUTAR CONTRA NOS Talvez não tenham vontade de lutar contra os imperadores de Astra Como é que é? Imperadores de Astra? Eles são imperadores iguais a Indra Eu sou um dos doze comandantes Hila, o imperador do sol Eu sou Antela, imperador do sol Antela, imperatriz da lua Cobim, imperador do sol Talvez alguém tenha que irá matar, os desafios e perdão Vamos Sim Vocês nunca irão pegar o Shakhti de Brafma É isso, senhorasso, vai tudo! Vem tudo! Mas você é bem forte, hein? Ora, seu... Eles são fracotes, nem precisam do Shaqti para derrotá-los. Ah! 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 Eles são fracotes, nem precisam do Shaqti para derrotá-los. Ah! 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 Até que eles sabem lutar, agora entendo por que Indra caiu. Se eles tivessem nos atacado com o Shaqti, acho que teríamos tido dificuldades. Muito bem dito, se estivessem com o Shaqti. Calem-se! É estranho. Está muito fácil. Por que eles não lutam para valer usando o Shaqti? Enverguem logo, Shaqti. Essa será a hora em que vocês irão para o inferno. Enverguem logo, Shaqti. A água da pá! Uma hora emprego na pareda! Uma hora em que osGG! 2 sete representam, Shaqti. E o último dosmar lá. Do igual Stephen! Ou menos no dro pouvoir. Da겠 isá com os jugam моšt. Dan, esta área já esta limpa. Aqui também! O Monte Shaqti este está quase desaparecendo. ADEMISHO FOCTI INRETO neste ritmo mais alguns dias e desaparecerá completamente. Foi por isso mesmo que Vishnu nos avisou que não tínhamos tempo a perder. Agora me diga, Kenia, como estarão Shurato e os outros? Droga! Eu queria estar lá para ajudá-los. Escute aqui, Dan. Não se esqueça de nossa missão, meu amigo. Proteger o Palácio Celestial até a volta de Shurato. É mesmo. Eu tinha me esquecido. A propósito, onde está Leng? A última vez que a vi estava perseguindo os demônios através das montanhas. Parece que os nossos demônios do Esquadrão Especial são páreo duro mesmo para um guardião. Eu, a Kalanata de Fudomio, vou retribuir a honorável Shiva que me ressuscitou, acabando com a vida de todos os membros do povo de Deva. Vitória Eterna, Deusa da Destruição Shiva! Líder máximo das Forças Divinas de Asha! Vá, Deusa da Destruição! O que foi honorável, Vishnu? Ah! Shiva. Não vou permitir que você, que o povo de Azra, destrua o mundo celestial. Dolice, a guerra é a maior prova do nosso domínio. E também a razão da nossa existência. Vou acabar com a guerra, custe o que custar. Está colocando todas as suas esperanças no Shakhti. Mas nada, nada garante qual dos dois sucessores sairá vitorioso. Então mandou o rei Yasha para o Monte Sumi. Quando o Gai estiver de volta, sua vida se acabará. Como é? Só conseguem fazer isso? Por que não vestem o Shakhti para ficarem mais fortes? Calem a boca, não passem de covardes. Bem, se é assim... Mas o que é isso? Eles estavam escondendo o choco. Eles são todos muito fortes. Sem problema. Usaremos o Shakhti. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O rei Chura! Churato, o rei Chura! Churato, o rei Celestial! E uma, o rei Dragão! Chega, o rei Carla! Chega! É o mesmo tipo de golpe com o que nos atacam lá em cima. É um golpe muito poderoso. Então essa é a força dos doze comandantes. Acho que não. Eles nem estão usando seus Shaq-Tis. Devem ser bem mais poderosos. Vamos lá! Vamos acabar com eles usando nosso golpe conjunto. Ohe! Estão fal tennis! Inscreva e assinand rése d'águaiao! Pagarão cinco límbfi voceo! Se ele serão semelhantes cobradosmos! Cair uma armadilha... Não fazem isso. O poder é destruída! Crixtal de aço! Dragão de fogo, Hilmar! O que houve? É um grande todo, churado. O que quer dizer? O que aconteceu? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Churado! O meu... O meu Shakhti! Mas isso não é possível. O que aconteceu com a gente, Yoga? Realmente eu também não sei. Gai, seu maldito! O que foi que você fez? Eu não fiz nada. Vocês é que desconheciam completamente o segredo do Monte Shumi, rapazes. O segredo do Monte Shumi? Aqui no Monte Shumi não se pode aumentar o soma rapidamente, como se faz no mundo celestial. Por isso, se vocês aumentam de repente o soma, o Shakhti fica fora de ação por algum tempo. Como é que é? Podem ficar tranquilos. Depois de um certo tempo o Shakhti volta ao normal. Se bem que até lá vocês deverão estar bem mordinhos. Isso foi golpe sujo. Você acha que nós, os Imperadores, temos a intenção de desperdiçar nossas energias lutando com vocês? Rai-la, você cuida do resto. Pode deixar. O que, Gai? Adeus para sempre chorar. Volte aqui, Gai! Show! É um zumbúro que o Shalom. Ashti, Gai foi cruel com vocês. E pedi justamente a mim por acabar com crianças indefesas como vocês. Prefiem-se. Chegou a hora da diversão, crianças. Gai, o rei Yasha, usa de meios escusos e consegue deixar Shurato e seus amigos totalmente indefesos. Será que Shurato conseguirá vencer Ayla, um dos doze imperadores de Azra, e alcançar Gai que se dirige ao topo do Monte Shumi? Todo ser aprenderá a ter as estrelas como guia Guilhão iluminando o céu, a certeza da viagem Luz da noite, um sussurro de amor, traga sua paz para mim Viajante para sempre sonhador Siga seu destino até o fim Ah, Shurato vai, siga seu dom Lute com a força do leão Ah, Shurato vai, siga seu dom Combata as forças do mal Viajante dos sonhos